Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Vem, vem! Ah, minha delicinha volta pra vida minha Ah, minha delicinha volta pra vida minha Olha pra ele e fala, vai! Aquela mexidinha é só você que tinha Vem, vem, vem! Ah, minha delicinha volta pra vida minha Ah, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Jodinha, Jodinha, vem, 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 vem! Ai, vem a rocha Vai ser